Se tiver pra eleger, você for o melhor do jogo, entendeu? O Pedrão entrou bem hoje também. Vocês todos, parabéns, gente. Todo mundo jogou. Todo mundo que veio, jogou. Todo mundo que veio, jogou, jogou. Jogou como equipe, jogou como se fosse um só. Jogaram muito. Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte, orgulhoso de vocês, muito orgulhoso de vocês, entendeu? O Márcio continua assim, entendeu? Crescendo. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, se vocês puderem, o máximo que vocês puderem ficar unidos. Entendeu? Aqui, lá no PVM, lá no campo, no treino, nos jogos. É isso aqui, ó. Vamos fechar esse grupo pra vida. Não. Se vocês forem unidos, vai fazer pra vocês. Ir junto pra faculdade, pro clube, pro trabalho. Se tiver três, quatro, segurando um, ninguém derruba. Ninguém derruba. Entendeu? Então, é isso. É a união. Entendeu? Vocês vão começar aqui, nesse torneio, e lá no Gama, do mesmo jeito. Unido. Até o final. Até o final. Até o final.